Bom, o CR7 foi para um novo clube, e filho de peixe, peixinho é. E o filho dele também partiu para uma próxima novidade em sua vida. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu, então acompanha aí. O Manchester United anunciou na última sexta-feira, dia 27, a contratação de Cristiano Ronaldo. O atacante de 36 anos fará seu retorno à Premier League depois de 12 anos. Ou seja, Cristiano vai estar de volta no primeiro time que ele jogou, cara, pelo amor de Deus. Para muitos comentaristas na Inglaterra, a chegada do craque português coloca os Red Davies como favoritos ao título do Campeonato Inglês. Que não vence o Campeonato Nacional desde 2012 e 2013. Para o ex-técnico do Liverpool, Gramey, Cristiano Ronaldo teria impacto imediato no time inglês. Ele disse que Cristiano vai fazer bastante diferença no time, e que tem alguns jogadores no vestiário do Manchester que precisam do craque. O fato é que só ele ou o Messi entrando no vestiário faria com que eles fizessem o seu jogo. E mais ainda, ele enxerga o time de Ole Gunnar como um dos favoritos. Ele ainda viu o Nath lutando pelo Campeonato à Premier League, causa dele na equipe. O time teve 11 empates na temporada passada, e como disse o ex-técnico, ninguém vai ter o craque, porque ele está em outro planeta. Ou seja, outro patamar, né? Ronaldo retornou de forma surpreendente aos Red Davies. Apesar dos coxichos no início da sexta-feira, em que ele estava pronto para se mudar para o arquirrival Manchester City. Se espera que ele faça sua segunda estreia em Old Trafford, contra o Newcastle. O atacante trocou a Juventus pelo clube da Premier League, e quem também mudou de equipe foi o filho do craque português, Cristiano Ronaldo Júnior. O garoto que atuava na base da Juventus é o mais novo reforço do time sub-11 do Manchester United. Assim, Cristiano Ronaldo Júnior segue os passos do pai. Errado não tá, né? Não é à toa que o pai é um dos melhores do mundo, né? Cristiano Ronaldo Júnior é atacante e iniciou sua trajetória na base da Juventus em 2018. No ano seguinte, o garoto ajudou o clube a conquistar o torneio Marítimo Centenário, que foi disputado na Ilha da Madeira, em Portugal, terra natal do pai. O título veio após a Juventus bater o Atlético de Madrid nos pênaltis. Os números de Cristiano Ronaldo Júnior na competição foram espetaculares. 19 jogos e apenas 5 jogos disputados. Cara, não tem nem como explicar. Poxa, mesmo na base, isso é muito bom. 19 gols em 5 jogos. Cara, isso daí é espetacular. Dificilmente a gente vê algo assim. Continua nesse caminho aí que, ó, só tem a crescer. E aí tá, né? Tá o pai, tá o filho. O garoto tem todo o apoio do pai, que no ano passado chegou a falar sobre o filho se tornar um jogador de futebol. Veremos se o meu filho se tornará um grande jogador, disse Cristiano Ronaldo ao jornal A Bola. CR7 disse também que o filho tem potencial, é rápido e dribla bem. Porém, isso não é o suficiente. Isso é uma coisa que o pai sempre disse ao filho, que é necessário trabalhar duro e muita dedicação para alcançar o sucesso. E já podemos ver também o CR7 com a nova camisa. O craque português, claro, foi o garoto propaganda do uniforme da temporada de 2021 e 2022. A estreia ainda está distante, mas os fãs do Manchester United ganharam a chance de ver Cristiano Ronaldo vestir novamente a camisa do clube. Cara, isso vai ser um marco histórico. O cara voltou para o primeiro time que alavancou a carreira dele, que ele já tinha jogado na Premier League, né? Já jogou no Manchester United. Foi onde ele conseguiu crescer a sua fama. A equipe divulgou em suas redes sociais as primeiras imagens do astro vestindo o novo uniforme. Ele defenderá as cores do clube novamente depois de 13 anos. O time também mostrou que o craque terá somente Ronaldo nas costas da camisa. O número, porém, segue sendo um mistério. Como o Cavani já foi inscrito na Premier League com o número 7, e a liga não permite as alterações ao longo da temporada, resta saber se o clube conseguirá uma autorização especial para que o Cristiano Ronaldo possa usar o número que o fez famoso na Inglaterra e no mundo. O que vocês acham do Cristiano Ronaldo não usar a 7? Vocês acham que vai ficar estranho? Bota aí no comentário, deixa aí a sua opinião. O que vocês acham se ele não usar a camisa 7? Mas a tendência é que o Cristiano Ronaldo vista, sim, a camisa 7. A sua preferida nos clubes por onde passa, é claro, né? Com isso, o Cavani passaria a vestida de número 21. A página oficial do Manchester United se mostrou empolgada com a volta do atacante. Imagens da primeira passagem de 2003 e 2009 foram sobrepostas para dar as boas-vindas ao jogador. Cristiano Ronaldo está concentrado com a seleção portuguesa para a disputa dos próximos compromissos pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2022, a partir da próxima quinta-feira. Desta forma, sua apresentação oficial pelo clube inglês só ocorrerá depois da data FIFA, que se encerra no dia 9. CR7 só acertou sua volta para o United às pressas. Ele nem mesmo treinou na sexta-feira com a Juventus e realizou sua última partida no domingo passado, começando no banco de reservas e entrando apenas no segundo tempo da partida. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário o que vocês acham da volta do Cristiano Ronaldo para o Manchester United, que, mano, é um bom filho a casa torna, né? Então, é isso. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri